Fala aí pessoal, LucasSJP na Raios trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje galera, tô com a participação especial, Kaique Hayashi E aí? É, Kaique Hayashi Galera, se inscreve no canal dele Não, não tem JP Kaique Hayashi? É Tô louco, não sabia não Galera, se inscreve no canal dele, o canal dele é muito bom Quantos inscritos? 41 Ajuda ele a chegar a 50, é a marca dele, ou até 100 Muito obrigado pelos 139 inscritos Bota mais um pra chegar a 140 Mas hoje galera, aqui no Japão lançou novas bebidas Que é? Não é nova, mas tudo bem Tá, mas a Coca-Cola de pesco é a mais nova Olha aqui ó, Coca-Cola de pesco É nova, lançou agora a Coca-Cola de pesco Coca-Cola, você quer me patrocinar? Me patrocina, por favor De pesco E olha aqui, pra falar a verdade, a cor dela nem é de laranja, é normal E a fota de banana Aqui tá escrito Yoguruto banana Yoguruto banana E aqui tá escrito patch Então galera, nós vamos tirar um Jaquempo pra quem toma essas duas bebidas Eu vou deixar ela aqui no canto Vou tirar o Jaquempo Quem ganhar, escolhe a bebida que tu não vai tomar Faz o seguinte, é Quem ganhar, escolhe a bebida Então Sai o Jaquempo He he Você vai tomar a banana A conta de banana Eu vou tomar a Coca-Cola de pesco Que eu tô com vontade Então, quem ganhar, comece pra ele Nossa, tá de gás isso aqui Ó galera Ó, cheiro de pesco, olha aqui Nossa, cheiro de pesco Pior que eu gosto de pesco, eu vou com um negócio Calma aí galera Eu sei porque eu coloquei muito também Eu coloquei muito Ah, agora vai ter que virar o copo Você vai ter que virar o copo Eu vou virar a copa de jeito nenhum Olha aqui galera A cor minha e a cor dele Parece muito esparate, não parece? Vai Nossa, que medo Três Dois Nossa, tá cheiro de pesco Três, dois, um E já Gostou? Não gostou? Sem graça E você? Tem gosto de pesco E um pouquinho gostinho de coca É ruim? Sem graça Galera Mas não gostou? Não Reprovado? Ô, desperdiça não Tá, eu vou tomar a minha aqui galera Depois eu volto Provei aqui, tomei tudo certinho Já lavei o copo Pra não ter gosto de manga quando eu provar Manga não Pêssego É Pra não ter gosto de pêssego com banana Então agora o Kaique A coca de pêssego O Kaique não gosta muito dessas frutas Entendeu? Coca pouco vai Kaique Senão você passa mal aqui Não sou igual sim Eu não passo mal Nossa Isso aqui eu tô com medo Nossa, quanto pouco Olha o meu Olha aqui galera Parece que eu tô com cola transparente 3, 2, 1 3, 2, 1 Gostei Como? Você não gosta de nada mesmo Eu não gosto Sabe galera Quem já comeu aquela bala fine Fine Pra torcer na gente também É De banana É o mesmo gosto Só que com gás Não Não gostou? Não Eu gostei Nossa, gostei demais Não gostei não É aprovado? É pra mim tá Hum É aprovado também Gostei Tipo assim Não é uma fanta Fanta gostosa Fanta Para torcer na gente também Tá Não é uma gostosa Só que é tipo Gol de banana Tipo fruta Pra você tomar E vir de refrigerante Tem gás Tem Tem açúcar Tem Mas tem banana Isso que importa Também é gostoso Mas eu recomendo vocês tomarem Ele não recomenda? Eu não recomendo Nenhum dos dois Nenhum dos dois Eu recomendo os dois galera Ai Ai Tomar aqui Já tomei aqui tudo E eu não joguei fora Eu joguei fora Não joguei Ele tá mentindo aqui Mas galera Vamos fazer uma votação aqui O que eu gostei mais Foi a coca Foi a coca Foi a fanta Ou a fanta De É Banana Tá invertido aqui E a sua, Kaique? A minha foi Pisco Foi péssimo? Foi Olha o arroto Cara Mas pessoal Se vocês não gostam de arroto Não tome esse refri Porque ele tá fazendo Eu arrotar E ele arrotar E não assiste esse vídeo Se você não gosta É, se você tá com medo Não assiste esse vídeo aqui Agora nessa parte Pula essa parte Não pula não Então não critica a gente É, não critica Por favor Galera Se inscreve lá no canal dele Kaique Hayashi É só Kaique Hayashi? Isso aí Kaique Hayashi lá Se inscreve Ajuda ele a chegar mais As metas mais grandes Igual o nosso canal Ajuda a nós a chegar A 140 inscritos Estamos quase chegando Só falta mais uns inscritos Muito obrigado Pela sua gratidão Por estar aqui nesse canal Incrível Já se inscreve no canal Compartilha para os seus amigos Se você não compartilhou ainda Compartilha Com seus amigos Ou para suas famílias Que gostam do canal Que gostam de Japão também Galera Muito obrigada E falou